E aí pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre qual é a diferença entre intolerância à lactose e alergia à proteína do leite de vaca, também conhecida como APLV. Então por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque tem muitas pessoas que confundem essas duas condições. E elas têm algumas diferenças muito importantes entre si, pra que a gente não faça confusão. Eu já tenho aqui no canal, vou deixar aqui pra vocês um card, aqui agora, não, aqui ó, vou deixar um card aqui agora pra vocês, tá? Falando sobre intolerância à lactose, certo? Já fiz um vídeo explicando bem detalhado aí sobre essa questão, né, da intolerância à lactose. Só que eu nunca tinha feito um vídeo falando sobre APLV, então agora eu resolvi juntar as duas informações. Então, pra começar, tem gente que às vezes fala assim, eu tenho alergia de leite, eu tenho alergia à lactose. Então, vamos falar assim, de forma mais simples, mas também falando um pouco de formas técnicas, pra que a gente possa entender a diferença entre essas duas condições, porque é bem diferente, tá? A intolerância à lactose é um problema de não conseguir digerir, né, por isso que a intolerância não digere o açúcar no leite, que é a lactose, indisacarídeo, que tem uma ligação química ali um pouco estranha para determinadas pessoas, né, de forma ali, né, bem simples assim, complexa, é uma ligação beta-4 ali da glicose e da galactose. E o nosso corpo, se não tem uma enzima chamada lactase, ele não consegue fazer a digestão dessa molécula e quebrar ela em dois pedaços menores. Se eu não quebro essa molécula grandona, né, com dois componentes ali chamados lactose, ela vai se acumulando como se fosse numa peneira e não consegue passar pela peneira e aí o nosso corpo acaba tendo problemas, né, por esse acúmulo ali no nosso intestino, acaba puxando água na luz intestinal, dá diarreia, dá desconforto abdominal, enfim. Mas a intolerância à lactose é um problema relacionado ao açúcar do leite, tá? Ah, professora, mas eu não sabia que leite tinha açúcar? Eu coloco açúcar no leite, ainda coloco achocolatado, né, e tudo mais. Pois é, o leite já tem o seu próprio açúcar, o seu próprio carboidrato, então se você adoça ele com sacarose, você tá colocando mais carboidrato ainda nesse leite. E se você coloca achocolatado, mais ainda, porque o achocolatado também é feito com açúcar, certo? Com açúcar de mesa, açúcar sacarose, certo? O açúcar do leite é a lactose e nem por isso a gente vai ter o leite com aquele sabor adocicado, né, que a gente acostuma, né, gosta e tal, porque, enfim, a quantidade que a gente tem de lactose ali, né, é uma quantidade de carboidrato relevante, mas que não deixa o leite adoçado para alguns paladares, porque tem gente que acaba colocando mais, tá? Independente se esse leite é desnatado, se ele é semidesnatado, se ele é integral, não interessa, todo leite tem lactose. E o leite que é utilizado para fazer compostos lácteos, né, e derivados de leite, como iogurte, sorvete, né, alguns alimentos que você deve ficar bem atento também aos rótulos, né, eu como uma boa intolerante à lactose, né, já vi rótulos de linguiça, linguiça que estão escritos contém lactose, tá? Então, é, a gente precisa ficar bem atento, porque às vezes a gente acha que os derivados são só aquelas comidas que a gente está acostumado a ver, queijo, né, sorvete e tal, mas tem muita coisa, tem remédios que usam, né, comprimidos que usam lactose como um dos recipientes, tá? Já passei bem mal com remédio anti-inflamatório, quando eu descobri que ele tinha lactose na composição, acabou com o meu intestino, né, mas enfim, vivem e aprendendo. Isso é intolerância à lactose, intolerância, né, ali é um problema digestivo, do açúcar do leite, certo? Não é um problema, né, que a gente também pode deixar passar, ah, hoje em dia você tem o comprimidinho de lactase que você pode tomar, bem tranquilo de resolver essa situação, mesmo assim você tem que cuidar, não é legal que você fique consumindo lactose, né, sem controle quando você tem esses problemas, porque pode dar algum tipo de inflamação intestinal, irritar o intestino, tá? E em casos mais graves, né, que a pessoa não tem mesmo cuidado com a alimentação, acabar evoluindo até para uma doença de Crohn e para um câncer, tá? Então tem que cuidar, sim, porque o intestino é o primeiro cérebro, eu sempre falo isso para os meus alunos, tá? Cuide se você tem intolerância, não é porque é uma coisa lunda e leve, ou eu não tenho tantos sintomas, apesar do exame que é dado positivo, né, mas tem que cuidar. Agora, quando a gente fala de APLV, que é alergia à proteína do leite de vaca, aí sim, você viu que o nome é alergia, não é intolerância, tá? E por quê? Porque aí nesse caso eu tenho uma reação alérgica, é um outro componente que nós estamos falando do leite, não é mais o açúcar, é a proteína. Então açúcar é uma molécula que tem uma determinada composição química, proteína é uma molécula que tem uma outra composição química bem diferente. E o que acontece com as pessoas que querem APLV? Geralmente é em crianças, a gente diagnostica nas criancinhas, nos bebês, recém-nascido no peito da mãe, ainda amamentando, já começa a se diagnosticar APLV, tá? Imagina assim, o leite tem várias proteínas, tá? A caseína, por exemplo, do leite é uma proteína muito conhecida, e essas proteínas têm diferentes estruturas. Essas estruturas, elas formam, se a gente pudesse enxergar, arranjos tridimensionais dessas moléculas, né? São uns emaranhados, uns bolos, uns nós, assim, de cabelo que não consegue pentear. Então elas lembram essas estruturas. As unidades que formam ali essas proteínas, aminoácidos, eles parecem um colar, como se fosse um colar de pérolas, um pedacinho ali, uma pérola unindo na outra. Nesse local onde a gente faz as ligações, né? Essas ligações ali entre essas moléculas podem não ser muito bem reconhecidas pelo nosso corpo. A gente chama aquelas regiões de epítopos. E essas regiões ali entre a ligação de uma pérola com a outra, no nosso exemplo, elas podem ser reconhecidas pelo nosso corpo como um corpo estranho. Opa, pérolas não fazem parte da nossa estrutura. Vamos atacar aquela região. E o que o corpo, então, da criança faz? Começa a produzir anticorpos contra aquela proteína estranha que é a proteína do leite. Então tá vendo que a gente não falou de anticorpos até agora quando a gente falou de intolerância à lactose. Porque a intolerância à lactose não faz isso. A intolerância à lactose é um problema digestivo. Agora aqui já é um problema alérgico. Ele é um problema que ataca o nosso sistema imune. Então as células do sistema imunológico, as células brancas e tal, elas começam a produzir outro tipo de proteína, que seria um anticorpo, que vai agora atacar essa molécula estranha, a proteína do leite. Então como o corpo não reconhece, acaba atacando essas moléculas proteicas e isso acaba causando danos, bem graves para o organismo, certo? Então nós temos diferentes níveis de APLV. Relatos de casos que eu conheço, né? Graças a Deus não tive, meus filhos não tiveram. Não temos casos de APLV na família. Mas eu tenho amigas que, nós vamos falar um pouquinho já sobre os sintomas, né? Mas tinham sintomas clássicos, como o bebê chorava muito, tinha fezes com sangue, assangramento nas fezes, quando ainda pequenininha, nos seis meses de vida. Mas nós temos casos mais graves dessa reação alérgica, em que, por exemplo, eu tive um caso de uma colega minha, que o filho dela era APLV, e ela precisou comprar os talheres, os pratos e a buchinha dele, tudo separado da família. Por quê? Se ela fizesse alguma comida para ela, para a família, e tivesse algum resquício de lácteo na frigideira, na panela, e ela lavasse com a buchinha, e mesmo que ela enxaguasse essa buchinha, ela lavasse as coisas dele, ou mesmo relasse essa buchinha na pele do bebê, ele tinha reações graves alérgicas. Então aí já é um caso bem extremo de APLV. O bebê, por ter traços de proteínas, traços lácteos que ficaram na buchinha de lavar louça, penso nível, acabavam causando reação no bebê. Mas aí como é que eu sei quais são os sintomas da intolerância à lactose e os sintomas do APLV? Quando você tem intolerância à lactose, que geralmente é mais expressiva quando a criança já está maior, e ela é muito comum em adultos e jovens, em que a enzima já está ali parando de fazer o seu efeito, no caso do heterozigoto, a pessoa começa a ter esses sintomas e aí descobre a doença através de exames. A pessoa tem diarreia, constipação, dores abdominais, pode até dar dor de cabeça, vômitos, mas não é tão comum dentro dos sintomas, tá? Isso para a intolerância à lactose. E no caso do APLV, quais são os principais sintomas? Então já dá uma modificada aí no que a pessoa vai sentir. Então ela pode ter, por exemplo, urticária, dermatite, asma, chiado no peito, rinite por causa da proteína do leite, reação anafilática, baixo ganho de peso no caso do bebê, refluxo, prisão de ventre, sangue nas fezes, dor abdominal, cólica, diarreia e vômito aí, no caso, como a intolerância. Certo? Então, gente, a qualquer sintoma que você tenha diferente relacionado à alimentação, exclua o lácteo da alimentação e faça os exames. Procure o seu médico, procure um nutricionista para fazer um cardápio adequado para você, porque essas duas condições têm cura ou tem como você viver e lidar com elas tranquilamente, certo? Não deixe isso atrapalhar a sua vida, atrapalhar a sua saúde, né? Agora que você já conseguiu distinguir o que é um e o que é o outro, né? Porque você já sabe, biologia, ó, não é só para você tirar 10 no Enem, 10 no vestibular, gabaritar a sua prova do Enem, e não só. Biologia é para a sua vida.